E aí galera, aqui é o Onigami, e eu vim trazendo a íntegra do jogo em si, mostrando o que veio na atualização, né? Vamos lá. Esse aqui é o Logigam de 14 dígitos, como eu havia dito, vou deixar aqui no post o link, para a manutenção detalhada. Aqui é simplesmente igual eu falei, aumentar a porcentagem em 2. Duas vezes. Muito bom. Isso aqui eu vou mostrar um pouco depois. É o... Basicamente, eu acho que é a única coisa boa que teve nessa atualização. Então depois é o Geomold. Aqui é a parada da Mandala, como eu expliquei. É simplesmente isso aqui. Infelizmente, nessa build eu não estou com a Mandala Potencial no 0,5. Mas, por exemplo, aqui eu ia dar mais 5 tiros. E ia ficar 5%. No caso, eles modificaram para 10%. Para o tempo determinado, né? Até um mês. E... Com isso, igual eu falei... Preço... Preço da Jade... Que no seguidor estava valendo 8,9. Estava valendo 14. No mercado... 29... 1 dólar. Então está basicamente 15. Para você vender. Colocar 15 aqui, você vende. Estava vendendo a 19. Então o preço aumentou. Pouco. De certa forma, depende da quantidade de multa, mas aumentou. E aqui, é... Opa, a batalha de PVP. Só que, igual eu falei no vídeo, também anterior. Isso vai receber 3 baú em vez de 1. E essa aqui é a parada do Rank. E simplesmente você vai... Se você ficar entre o primeiro e o centésimo colocado, você vai ganhando. Também, as premiações estão no vídeo do link anterior. E a gente teve... Que foi o fake do fake do fake news. Galera, foi o que eu falei. É um e-mail. Ela dá... Tiro no próprio pé. Olha o que veio na loja de dogma. E olha o preço. Belê, né? Dois itens. Olha esses outros itens. Olha também o preço. Olha só o que veio nessa loja, galera. Puro fake news. Essa... Pagação devia nem... Nem tá aqui de vídeo, tá, velho. Olha o preço do... Do dogma. Tinha subido. Eu falei antes da... Atualização, né? Porque ninguém saberia o que vinha. Ou qual seria o preço. Já tá caindo igual água. Já caiu 11%. Quando eu falei, tinha caído 14%. A Belê, né? Puro fake isso aqui. E a gente também teve... Oficina do Yu Yu. Essa moeda aqui, galera. É a moeda lá do evento que a gente dropa, tá bom? Lá no calabouço dos monstros. Isso aqui a gente tem que ver direitinho. O que é que dá, o que é que não dá. Mas... 400 dessa moeda aqui, galera. Como eu falei... É meio que surreal, hein? 200... Dá pra você riscar. Você ainda vai conseguir. Agora 400... Só que é 100% de chance, ó. A de 200, 10% de chance. Mais ou menos, o que era pra você não pegar essa bagaça. Por causa do tempo limite. E vamos ao foco real do vídeo. Que é isso. Que foi a única atualização que realmente foi bom. O resto, pra mim, foi tudo meme. Realmente, bait do bait. Tirando o keylog em... As outras paradinhas. Mas vamos lá. O que é que teve aqui? Que novidade? Teve isso. Vocês podem ver, até dia 15 aqui, você escolhe uma dessas três habilidades. 30, escolhe uma dessas três habilidades. Espaço, tempo. Uma das três habilidades. Mas como funciona? Pedra demoníaca. Infelizmente aqui, não tem nenhuma das pedras. Espaço, tempo. Não sei por que, mas não tem. E aqui, é na essência. Vamos registrar aqui na íntegra pra ver o que acontece. Não aconteceu nada. Provavelmente, deve ter algum bug. Tem que esperar pra ver. Depois eu trago uma correção sobre esse vídeo. Porque aqui, como vocês podem ver. É um item selecionável. E aqui. Tem nenhum item selecionável. Já que tem um limite de 0.200. Talvez sejam muitos específicos pra cá. Mas isso aqui, a gente depois dá um estudado direitinho. Tá bom, galera? E agora vamos ao detalhe. Eu tinha esquecido. Quando você entra... Tá. Primeiro, deixa eu calcular aqui a parada. Antes, você só podia entrar... Só que eles já tinham posto isso aí, desde a primeira vez que colocaram esse calabouço. Que futuramente eles iam colocar o calabouço em grupo. Realmente eles colocaram. Você pode criar um grupo e entrar. Você vai ajudar pra caramba. Principalmente pra fazer aquelas... Tôs... Que são hardcore pra você solar, né? Então vai ajudar pra caramba. Agora em relação... Ao drop... Em relação ao drop desse aqui, ó. Eu passei 20 minutos do P4. Eu vou deixar bem claro aqui, galera. Pelo que eu vi... O nível do monstro influencia muito nesse drop, tá bom? Monstro nível 50, 48, por aí... Você consegue dropar até com facilidade. Agora, monstro 30, 38 pra baixo... Isso aqui nem cai. Bom, e no mais... Infelizmente... Esse aí é o resumo. A gente vai ter 50 dias desse evento. E a gente vai ter que estudar. Depois vai ter que estudar como é que... Realmente isso aqui funciona. Porque provavelmente deve estar bugado como sempre. Quando a exilação qualquer merda sai bugado. A gente teve o Keylog. Log diário. E praticamente foi... Muito bom. Essa legenda acabou de ver. E é um desafio pra quem... Quem faz o... O debate, né? A batalha de... De PVP. No mais... É isso aí, galera. Comentem aí no vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida. Depois eu vou trazer um vídeo específico sobre... Sobre aquele evento. De como... Como utilizar. Porque vocês viram que é de 0 a 200. Então pode ser uma pedra específica pra colocar ali. Eu não sei. Mas depois eu vou ver direitinho. E quem gostou... Deixe seu like. Quem não for inscrito, se inscreve. Porque eu vou trazer muito mais conteúdo sobre o... Sobre o... O Mireme. E no mais... Fico por aqui. Fui. Fico por aqui.